Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Dá-lhe mastro com leite! Ei, ei, ei! Mastro com leite! O meu São João nesse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal vai dançando no seu lar São João na internet e no ar vai habituar Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Ei, ei, ei! Mastro com leite! Em seus lugares, todo mundo nos seus lares Uma fogueira pelos ars distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede Um sinal que vai subindo Capitão no meu balão Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa A sessão matutada Vai conversarear o Arraia Virtua com o forró Mastro com leite Os namorados Usando máscara O trancelim Lavando as mãos Os cumprimentos E conto pelo Com a proteção São João Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Nin, 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 Nin Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Ei, ei, ei Mas te escondem, gente